Depois de muita chuva aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, ficou-se os prejuízos. Por exemplo, aqui na Avenida Curitiba, na divisa do centro da cidade com o bairro Centenário, essa ponte que havia aqui na avenida acabou rodando. Devido à grande quantidade de chuva, devido à forte correnteza, acabou levando a ponte e deixando os moradores aqui isolados. Por exemplo, quem mora desse lado aqui, no bairro Centenário, não tem como atravessar para ir para a região central. Da mesma forma, quem mora no centro ali não tem como atravessar aqui para ter acesso ao bairro Centenário. Essa é uma reivindicação, uma cobrança dos moradores aqui, porque a ponte que havia aqui era uma ponte de madeira. Sempre que chovia, acabava afundando na cabeceira da ponte e trazendo transtorno. O que os moradores estão reivindicando é que realmente sejam feitos pontes que venham a durar mais. Com essas grandes quantidades de chuvas que têm acontecido na região norte, eles acabam ficando prejudicados, porque as pontes são de madeiras. Os serviços são paliativos aqui no município de Rolim de Moura, o que deixa a desejar. O que eles pedem é que realmente a administração, a Secretaria de Obras faça um serviço que venha a dar segurança e ter durabilidade, que não venha com a primeira chuva, a segunda chuva, ser carregada da forma que esta ponte aqui foi carregada. Agora, os moradores estão sem ter acesso ao bairro Centenário e ao centro da cidade também. Tem outros prejuízos também, a da avenida São Luís também. A cabeceira da ponte está com uma cratera enorme, impossibilitando que passem-se veículos por ali. Porém, esse é um dos pontos aqui do município de Rolim de Moura, que devido a essa grande quantidade de chuva, está sim, precário. E a tendência é só piorar. Hoje está tranquilo o tempo, por enquanto não está chovendo ainda, mas pode-se voltar a chover novamente e causar ainda mais prejuízo aqui no município de Rolim de Moura. Agora, cabe à administração municipal realmente mapear esses pontos e recuperar essas pontes aqui na cidade. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.